Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um absurdo que aconteceu com uma mulher que descobriu uma câmera escondida dentro de um vaso de flores. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Mulheres são constantemente assediadas, mas esse caso chamou muito a atenção porque o sujeito simplesmente queria ver essa mulher nua, pelada, ele colocou uma câmera escondida dentro de um vaso de flores porque ele tem uma floricultura. Essa mulher comprou esse vaso e aí depois ela descobriu que tinha uma câmera lá e que ele tinha visto ela nua aí em vários momentos. E isso é revoltante, né gente, porque é um crime, é uma invasão de privacidade, né, a pessoa acha que de uma certa forma pode violar aí o teu corpo, a intimidade do teu lar, ver você nua e quando ele foi preso ele falou que ele, né, se arrependeu e blá 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 e só queria ver a mulher nua, tinha muita vontade de vê-la nua. É um absurdo total e a gente sabe que isso não é algo que acontece de uma forma isolada. Quantos e quantos casos de homens que colocaram câmara escondida em banheiro, até mesmo no metrô, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, tô falando aqui do Brasil, e isso é revoltante, sabe? Porque é um desrespeito, a gente não tem um dia de paz, essa aqui é a verdade, a gente não tem um dia de paz, a gente não pode muitas vezes transitar de uma forma aí tranquila, sempre tem alguém falando alguma besteira, fazendo comentários idiotas, querendo invadir o nosso corpo, querendo a força ver o nosso corpo ridículo, ridículo. Essa história que eu acabei de relatar aconteceu em Irving, na Pensilvânia. Segundo investigadores, Eric, que é o nome do sujeito que cometeu esse crime, conseguiu fazer download de imagens e acompanhar uma transmissão ao vivo da câmera, que chegou a registrar a vítima nua. A polícia de North Huntington, não sei se assim se fala, acusou o homem de uso legal de dispositivos de gravação eletrônico, invasão de privacidade e de stalking, que é perseguição. Então, se por um acaso isso acontecer com você, você se sentir invadida, alguém querer te ver nua, alguém te assediar, cara, vá a uma delegacia da mulher, sabe? Porque isso só vai parar quando a gente se unir, e quando a gente denunciar esses casos. Porque ninguém tem o direito de te ver nua sem o teu consentimento, sabe? Eu acho absurdo isso acontecendo. E a gente pensa que é só no Brasil. Não. Existem homens escrotos em todos os lugares do mundo. Por isso que a gente também tem que se cuidar. Quando for para outros países, sabe? Todo cuidado é pouco. Então, comprou alguma coisa, dá uma olhada. Até ridículo, né? Eu falar para você, quando comprar alguma coisa, olhar para ver se não tem uma câmera escondida. Comprou um vaso de flores, amiga? Dá uma olhadinha para ver se não tem uma câmera ali, porque pode ser que algum tarado esteja querendo te ver nua, tá? Vizinhos, tarados, né? Fora aquele povo que fica na janela, observando tudo. Gente que compra até equipamentos, né? Aqueles equipamentos que você... Eu esqueci o nome. Mas que você olha de longe. Tem tarado de tudo quanto é jeito. E esses tarados que utilizam dispositivos eletrônicos, eles são os piores, porque eles têm a tecnologia ao seu favor. Imagina você pensar que você compra um jarro de flores e dentro vai ter uma câmera escondida, tipo... Uou! Que mundo nós estamos? A gente não pode permitir isso. E você, o que você achou dessa história absurda? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem aquele botão, que eu sempre falo para que inscrever-se. Apenas não clique em você, já está inscrito. Me siga lá no nosso site, se eu sou eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão gigante nesse coração gigante. Fiquem da paz. E até a próxima. Tchau!